No vídeo de hoje vamos falar sobre a festa da dedicação da Basílica de São Latrão que é celebrada todo ano no dia 9 de novembro e que comemora a consagração da Catedral do Papa. Um assunto muito importante para nós cristãos. Esta catedral é a mais antiga basílica da cristianidade. Embora o Vaticano seja mais conhecido, a Basílica de São João de Latrão em Roma é a catedral oficial do Bispo de Roma que é o Papa. O significado desta festa vai além de um edifício específico destacando a unidade e a universalidade da igreja. A dedicação desta basílica é vista como um símbolo da comunhão entre todas as igrejas locais espalhada pelo mundo, unidas sob a liderança do Papa. Ela nos lembra que a igreja não é apenas um local físico, mas a reunião do povo de Deus. Aspectos principais desta celebração Símbolo da unidade da igreja A Basílica de São João de Latrão é um sinal visível da comunhão e unidade de todos os cristãos com a Igreja Universal. Santidade dos lugares de culto A festa nos convida a refletir sobre a importância dos lugares sagrados, onde o povo de Deus se reúne para celebrar os mistérios da fé, especialmente a Eucaristia. Nossa própria vocação como templos vivos A celebração também nos recorda que, como cristãos, somos templos vivos de Deus, chamados a nos consagrar a Ele e viver em santidade. Oração da festa A oração da missa deste dia pede que a Igreja, o povo de Deus, possa ser sempre fiel e que seus membros, como pedras vivas, contribuam para a construção do Reino de Deus na Terra. Assim, a dedicação da Basílica de Latrão celebra não apenas a história e a tradição, mas nos convida a aprofundar nossa própria fé e compromisso com a Igreja e sua missão. Destacamos aqui algumas reflexões práticas para nós prepararmos para essa celebração. O valor da Igreja física na vida comunitária Como podemos nos engajar mais ativamente na vida de nossa paróquia e na preservação dos espaços sagrados, garantindo que eles sejam locais de acolhida e oração para todos? Construir a unidade na Igreja De que forma podemos promover a unidade entre os membros da Igreja, especialmente uma sociedade tão marcada por divisões? Como podemos fortalecer nossos laços com a Igreja Universal e com o Papa? Consagrar nossas vidas como templos de Deus Sabemos que somos templos vivos do Espírito Santo Como podemos refletir essa realidade em nossa vida diária? Quais atitudes devemos adotar para viver de forma mais coerente em nossa fé e a presença de Deus em nós? Reflexão sobre a unidade e diversidade na Igreja A celebração da dedicação da Basílica de Latrão nos convida a refletir sobre a diversidade da Igreja Como podemos acolher pessoas de diferentes culturas, realidades e perspectivas em minha comunidade de fé, promovendo a inclusão e o respeito? Essas questões nos ajudam a trazer o sentido da festa da dedicação de São João de Latrão à nossa vida Nos convidando a sermos instrumentos de unidade e serviço no corpo de Cristo, que é a Igreja Amém? Muito importante essa celebração da dedicação da Basílica de Latrão A Basílica mais antiga da nossa fé cristã Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado